Bom dia, chefe! Senhor, tá na hora de ir, vamos? Eu já tô indo, tá? Só você aqui pra dar uma conferidinha. Ei, ei, ei! Volta aqui agora os dois, ninguém sai daqui. Tá faltando dinheiro. Nenhum de vocês dois sai daqui enquanto não achava dinheiro. É impossível tá faltando dinheiro. Eu mesmo contei e coloquei ali. É, realmente não foi muito com os dois não, senhor. Eu acho que o senhor contou errado. Não, não contei nada errado não, contei mais de uma vez esse dinheiro aqui. Ninguém sai daqui enquanto esse dinheiro não aparecer. Epa, epa, eu não vou permitir que nenhum de vocês dois me revistem, tá? Ah, então já achei quem foi. Foi você. Já que você não quer ser revistada. Olha, senhor, pode me revistar todo, tá? Não foi eu que peguei mesmo? Ah, mas eu vou revistar você mesmo. Agora. Bom, aparentemente você tá limpa, não tem nada. Agora vai, revista ela. Tudo bem, senhor. É, senhor, ela também tá limpa. Você tem certeza? Sim, eu tenho muita certeza. Podemos sair agora? Não, ninguém vai sair daqui não. Já disse. Enquanto o meu dinheiro não aparecer de volta, ninguém sai. Isso tá muito estranho, hein? Cadê? Cadê meu dinheiro? Cadê? Ah, senhor, não faria uns três vezes que pegam seu dinheiro não, viu? Se vocês não me falarem de dar meu dinheiro agora, vocês vão sair daqui com a polícia. Vou contar pra Teres. Um, dois, três. Ué, como assim? Você registrou ela, falou que ela tava limpa. Mas... Silêncio! Eu já desconfiava de você. Gabriel, chama a polícia agora. Tudo bem, senhor. Eu posso chamar uma pra ela e uma pro senhor também. Do que você tá falando? Aparentemente não sou eu a única ladra daqui, né? Mas do que é que vocês dois estão falando, hein? Ai, 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 frente. Para de querer enganar a gente. A gente já descobriu das suas mentirinhas, tá? Ou você se esqueceu da senhorita Ione? Ah, tá. Então vocês querem jogar dessa forma, então tá bom. Segurança! Segurança! Oi, chefe. Você me chamou? Sim, leve esses dois agora daqui. Mas já, chefe. Mas eu não sei se... Não, não, não. Solta ele, solta ele. Tem provas que você tem enganado seus clientes há muito tempo. Do contrário, eu vou diretamente pra polícia. Ei, chefe. Você quer que eu me livre desses dois? Eu cuido disso. Pode se retirar. Ei, chefe. Papai, agora eu me conto. O que vocês dois sabem? Sabemos que você engana seus clientes com contratos falsos e depois vende a sua casa. E eu quero que vocês saibam que isso é legal. Aqui, Daniel. Eu só peço que a senhora assina aqui, por favor. Quando a gente, assim, efetuar a venda da casa, você pegar uma boa quantia, eu só vou pegar minha comissão, que é bem, bem pequena. Ai, Fred. Eu acho que eu não quero mais vender a casa. Não, não. Para com isso. Vende essa casa assim, ó. Veja bem. Você vai ficar com um bom dinheiro no bolso e ainda vai se livrar daquela casa velha. Fred, e se não for vendida muito rápido? Não, mas é claro que vai ser vendida rápida. E outra coisa. A sua casa hoje, ela vale três vezes mais o valor que a senhora pagou. Só vai ganhar uma bolada. Certeza? É sério isso, Fred? Mas é claro que é sério. Você tem minha palavra. E aí? Vamos fechar o negócio? Vamos sim, Fred. Fred, você me enganou. Você fez eu assinar esses papéis aqui e ficou com a minha casa. Pensa que eu vou sair daqui. Ione, eu já vendi. Ou você sai daqui agora, ou vou ter que chamar as autoridades para tirar, porque essa casa não é mais sua. Mas, Fred, você me prometeu uma grande quantia. Cadê o dinheiro? Ai, dona Ione, se a senhora soubesse ler? Ia ver bem as cláusulas do contrato. Eu ia saber que a senhora não tem direito a mais nada. Agora, dá licença. Não quer saber? Você explica, como que você tem coragem de tomar o dinheiro dessas pessoas? A casa dessas pessoas? Eu sou um sem noção mesmo, viu? E agora? Vamos chamar a polícia? Não, calma, calma. Não precisa disso. Eu tenho uma proposta. Claro. O que que você falou com ele? Faz o seguinte, eu devolvo a casa, vocês assinam a demissão de vocês e acabou. Ninguém mais sabe de ninguém. Fake. Ok. Pronto. Esse daqui é o de vocês, esse daqui é o... Senhor, desculpa te interromper, mas eu acho que o senhor tem uma reunião, viu? Tudo bem, tudo bem. Eu já entendi. Bom, foi um prazer ver o negócio com vocês. O Brasil foi todo nosso. Até nunca mais. Eu não sabia que ia dar tudo certo. Mas o que é isso? Cadê? Cadê meu dinheiro? Vocês vão ver. Nós temos uma surpresa para a senhora. Um, dois, três. Ah, não acredita, minha casinha. É isso mesmo, vovó. A gente recuperou todo o seu dinheiro que aquele cara tinha pegado seu e compramos sua casa de volta. E agora sim, diz que eu te perco, tá, vovó? Porque agora a gente colocou seguro aqui. E nossa, vocês são os melhores netos do mundo. Vovó, a gente só não concordava com o que aquele cara fazia. A gente resolveu fazer justiça para nossas próprias mãos. Isso, vovó. E a gente sabia tanto que essa casa era importante para a senhora e recuperamos ela. Não, 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 não. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL